E aí, molecada, beleza? Molecada doida, molecada maluca, molecada xarope. Molecada, vou sortear essa conta aqui, ó, do Polis, beleza? Cara, essa conta aqui é a que eu mais gosto, cara. Ela é completinha, ela é completa, completa, ela é muito 10, cara, essa conta. Tem bastante traje, tem o bunker, tem o com, tem seguro-serva, ela tem tudo. Mas, ó, vocês vão ter que saber dessa conta aqui, vocês vão aí na descrição, vocês vão no outro canal lá, que eu vou sortear por lá, tá bom? Eu só vim dar um recado aqui que vai ser sorteado lá essa conta. Então, vocês já vai no link aí, tá aí nessa bolinha vermelha aí, ó. É FBI Gamer Player, tá bom? Vocês vão lá nesse canal, se inscreva nesse canal, que lá que vai ser explicado direitinho, tá bom? Mas é o mesmo esquema, tá bom? Hashtag, alguma coisa, vocês vão ter que ir lá pra vocês saberem, tá bom? Aqui eu só vou mostrar pra vocês mais ou menos o que tem, ó. Deixa eu... é... é... tem o bunker com seguro-serva, é... O tanque novo, tem uns seis carros mais ou menos aqui. A conta é... é legalzinha, tá bom? Tem o complexo, tem galpão... Cara, é muito 10 a conta. Vai lá no canal lá, do FBI Gamer Play, que você vai saber direitinho dessa conta que eu vou sortear, tá bom? É... não vai ser por aqui, hein? Vai ser por lá, já tô avisando já. Então, vai no link na descrição, na descrição, clica, clica lá. Que aí você vai lá pro canal do FBI Gamer Play, lá você vai se inscrever no canal, e lá nos comentários você vai saber o que você tem que fazer, tá bom? Recado, é só isso mesmo, só um recado que vai sortear essa conta aqui, tá bom? Partiu, fui! Partiu, fui!